Senhoras e senhores, muito boa noite, estou empolgado, começa agora o Galera Esporte Clube, o menor programa de esportes da televisão brasileira, hein? É isso aí, hoje sabe de quem que é aniversário? Dele, meu querido amigo Marcelo Taz, e também do meu parceirinho, marido da Leste, o homem, o mito, a lenda, o homem do flow do gol, MC Guimê, e também sabe de quem? Do Marquinhos, que trabalha aqui no som, parabéns Marquinhos! Parabéns Marquinhos, salva de palmas, olha que coisa boa! E hoje, teremos só coisas maravilhosas! Hoje só coisa maravilhosa, quer saber o que tem hoje? Tem o Cartolouco no Grenal, aquele Grenal que deu toda aquela confusão, né? Porque comemoraram como se fosse um título, né? É verdade, confusão, levantaram o caixão e tal... Você vai pro aquário, vamos ver se você tomou uma picada de tubarão, tubarão é um inseto! É uma abelha agora! E tem minha mãe faria, tem Olimpíada, tem muita coisa, então dá uma olhada na escalada de hoje! Tem a cara de quem faz bolinho de chuva... Bolinho de chuva, bolinho de sol... Como é que é o bolinho de sol? É só a hora que vai fazendo sol, faz o bolinho! Ficou bonitinho, olha, ele merece, moleque todo felizinho... Todo emocionado... tudo adivisou! Michael Jenkins! Cara, eu tô chegando, na beira do tanque, é muito grande, eu já fiz mergulho em outro lugar. Só que não tinha tubarão, não tinha nada. Olha mais... Ai, caramba! NOOOOO! Vamos dar uma vodka! Joaquim, Miguel, gol pra vocês e faz mira! O Júlio já está indo lá levar a vodka pro mamãe às 9h da manhã. Lutador de MMA fica irreconhecível após golpe. Hulk surpreende torcedor com um presente. Quebra-quebra no CT do Chapecoense assusta flamenguistas. E o Cruzeiro está a pipa do vovô, não sobe mais. Está no ar o Fofocas do Esporte. E a primeira fofoca fala do lutador Frank Edgar, que foi nocauteado pelo equatoriano Marlon. Dá uma olhada como ficou a cara do maluco, Júlio. Cadê? Eu não vi isso aí. Olha isso, cara! Nossa! Eu vi na cara dele toda quebrada aí, bicho. Olha que doideira! Meu Deus! Eu não sei se isso foi uma luta, se é uma balada na Zona Leste. Dá um zoom, dá um zoom na cara dele. Olha lá! Mas pegou a foto na hora do impacto, né? Mano, ele parece o Patolino. Malandro do céu! Parece que ele exagerou nos procedimentos estéticos, né? Pois é, ele não ganhou a luta, ele ganhou a harmonização facial, né? E o Hulk? Além de nós que somos fãs, ele tem muitos outros. E olha o que ele fez para um deles que estava todo fantasiado de Hulk. Se liga no vídeo. Que demais! Ficou bonitinho. Ele merece. Moleque todo felizinho. Todo emocionado. Esqueceu de pintar embaixo do queixo, né? Eu mesmo fiquei olhando só a bunda do Hulk, cara. Não, e se o Hulk doasse a cueca, dava para fazer o bandeirão da torcida. E sabe o que eu achei engraçado? Que esse cara pintado aí é um menino com síndrome de Down, muito querido. Por sinal, um grande beijo para você. Mas sabe do que eu lembrei? Eu lembrei daquele outro cara que se pintou de Hulk e foi correr uma maratona. Aí, ó. Esse cara lembra disso? Ah, isso é muito bom. E não saía, né? Ele se pintou de Hulk para correr uma maratona e não saiu. Ele ficou tipo uns cinco dias verde, cara. E a cara dele mostra a tristeza dele, né? Ele olha assim, ó. Ele se pintou com spray, sei lá, cara. Uma das coisas mais horríveis que eu já vi. Mas muito bom. Próxima notícia. Uma confusão ao lado do CT da Chapecoense envolvendo moradores e torcedores do Flamengo. Teve agressão, tiros para o alto. Dá uma olhada nisso aí, ó. Os caras saíram correndo. No meio da treta, ó. O pessoal apareceu com facão, inchada, foice, pedra. Partindo para cima dos torcedores flamenguistas, ó. Mas isso aí eles estão correndo. Parece a imagem do treino isso aí, não é? Não, mas parece um jogo de Free Fire, ó. Foi preso uma arma aí, ó. Foi preso uma arma. Foi apreendido. Para da arma, você está preso. Bota a mão na cabeça. E esse arma que é todo assim. É um calibre 22 que foi apreendido durante essa confusão toda aí. Caramba, bicho. E se não está fácil para os torcedores do Flamengo, o que dirá para a torcida do Cruzeiro, hein, meu amigo? O clube definitivamente perdeu todas as esperanças de fazer parte da Série A, hein? Exatamente. Mas, assim, eu não fico feliz pelo Cruzeiro, mas eu fico feliz porque no ano que vem a gente ainda vai conseguir ver muitos memes. Pô, eu adoro a galera quando está fazendo a narração do Cruzeiro, o Cruzeiro toma um gol e o cara fica revoltado. Eu adoro esses memes que estão aparecendo aí na tela para vocês acompanharem. Eu adoro. Até esse rebaixado aí é um longe de querer fazer bullying, né, maior? Você está vendo os memes aí, ó. Que coisa triste, né, cara? Exatamente, mas a nossa produção separou aqui o hino do Cruzeiro, né, para comemorar, para, quer dizer, para entristecer, né, nesse momento. Que sacanagem. Torcedores do Cruzeiro, fiquem tranquilos. Ano que vem vai dar tudo certo. Um abraço para todos vocês. E agora rolou o Grenal, um dos maiores clássicos do Brasil. É verdade. Deu o que falar, deu discussão e vocês não sabem da metade, porque o nosso repórter, Cartolouco, foi lá, sofreu agressão. É, foi demais. Um monte de coisa. Porque o Grenal é realmente um dos maiores clássicos, né? Grêmio contra Inter, o Inter numa posição em cima da tabela, o Grêmio para ser rebaixado. Muita treta, muita loucura. Vamos, então, dar uma olhada no menino Cartola fazendo o que ele faz de melhor. Apanhar. O Pão Dourou. O Pão Dourou. Artigo. Lula de visão. Michael James. Porto Alegre. A casa do maior clássico do Brasil. O Grenal. Você não viu o meu Grenal? Essa grande loucura! Agora! Não posso levantar! Clima de Grenal total. Várias placas aqui de Porto Alegre com esse adesivo. Será que o Grêmio vai cair para a Série B? O Grêmio está desanimado assim para hoje? Está desanimado. Está feia coisa. Hoje é Grêmio ou é Inter? O Grêmio é o time de gente feia. O que é um Grenal aqui para vocês? É o Inter, rapaz! É o Inter nacional! Nós ganhando do Inter hoje, o que ganha depois é lucro. O importante é nós ganhar deles. É de Grêmio, rapaz! É rivalidade total, entendeu? E o Grêmio vai para cima deles e não tem. É o Grêmio. Se nós for rebaixados, não interessa. Hoje é final. O que vale é hoje. Você é Grêmio ou Inter? Os dois, é os dois. Por que são os dois? Abacaxi para nós comer depois da vitória do Grêmio. Meu vô fez o hino do Grêmio, né? E minha vó era muito colorada. Vitória do Grêmio? Não, o Grêmio vai perder. Você falou que vitória é do Grêmio? Loucura! A gente está vindo agora para o Beira Rio, paramos em frente ao estádio Olímpico, onde nós entramos. E está exatamente igual. Nós vamos atropelar o Inter. É Grêmio hoje, porra! É nóis na cabeça, entendeu? Chegamos na sede da camisa 12! A torcida organizada do Inter já deu fantasma já! Tentaram botar arame aqui, mas já abriram de novo. Está a mesma coisa o Olímpico assim. Sentimento louco voltar a pisar aqui. É médio, é médio. Vai, caiu o Grêmio? Já caiu! Com certeza! Grêmio, Grêmio, vai tomar! Vamos fazer Grenal de boa! Do lado do Beira Rio! Tem um circo! O Inter quando joga é sempre bom! Colorado tu é sempre vencedor! Não paro de cantar, até a voz acabar! O Inter você é o meu amor, olé olé! Vamos entrar no circo bem! Olha o que está rolando ali, olha! Qual é que é a boa de hoje, a boa de hoje? Qual é que é a parada de hoje? Qual é que é o... qual o teu... a tua, no caso... Já que caiu uma vez, vai cair três! Vocês saem de churrasco todo jogo aqui do Inter? Todo jogo! Da onde vocês vieram pra ver esse Grêmio hoje? Canela! Canela! Duro pra c**** aí! Aí não faz humilhar nosso churrasco! Vocês vieram aqui mesmo? Vinhemos aqui! Quantas horas a de Canela até Porto Alegre? Ah, duas horas e meia! Duas horas e meia, três horas! Vinhemos aqui, mano! Que doideira o busão que os moleques vieram! Eu acho que isso é cara de Grenal! Esse clássico é maravilhoso! É! Só isso! Meu Deus, que loucura, gente! O Grêmio tem que se dar bem! O Grêmio tem que se f**** total! Como que o tecedor fica de Grenal no dia de hoje? O dia de hoje é um dia especial! Grenal não tem igual! Pra nós é um dia diferente! E hoje? Pode ver aí, ó! Pode ver aí, ó! Sou eu! Sou eu que avisar hoje! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Aqui na Porto Beira Ruvente, em Treveiro! O que que é em Treveiro? Tudo que tiver na chapa e bota no pão! Você deve ver? O Grêmio vai jogar a série 6! Acho que dá uma mordida aí na moral! Ele come todo vídeo e ele tá comendo! Deixa a vida me levar! Vida leve, vai eu! Olha a torcida do Inter como que é da hora aqui, ó! Antes do jogo! Vem! Grêmio! Vai tomar! Vem! Vem! Inter! Michael James! Você joga na face do Inter! Vem! Vem! Você tá vivendo o que é o Guilherme de fora agora! Imagina você lá dentro! Vem! Delegação do Grêmio acabou de chegar! E a torcida ele só tá esperando pra falar várias! Várias! Vem! O Grêmio é o time mais pequeno do Sul! Juventude a maior! É o Inter! A gente não quer ser campeão, a gente quer pisar no Grêmio, a gente não quer ser campeão de nada desde que a gente esteja em cima do Grêmio, é isso que a gente quer, a gente quer pisar na cabeça deles e hoje vai ser a paz do Cal, e é o que a gente quer, eles na segunda divisão e nós botando no c*** deles, é isso que a gente quer. O Grêmio vai jogar a CLP, o Grêmio vai cair pra segunda onda, c******! Qual que é a importância desse Grenal de hoje? Só tem que ganhar, só tem que ganhar, matar os mortos, vamos entrar agora dentro do Beira-Rio, que estádio maravilhoso, que estádio lindo pra Beira-Rio hoje. O Inter acabou de entrar em campo pra crescer, mas eu acho que não é a princesinha dos olhos dourados. O Grêmio entrar em campo pra crescer. É a maior classe do Rio Grande do Sul, então p***. É o bagulho de p***. É o maior clássico do Brasil? O Flávio está na frente, né, mano? Eu sou carioca, mas o Grêmio é p***, é o p***. Nunca perdi nenhum Grêmio aqui, ó. É, só perdi nenhum Grêmio. É bem quanto? E nenhum! Vai ter maior festa, papel picado em tudo, ó. É o Colorado, meu. O Inter vai ganhar esse clássico, vamos afundar o Grêmio, esses p*** vão ser rebaixados esse ano. Aí, ó, está combinando a hora que vai jogar papel. A entrada! Começou agora a barra de verdade. Olha que da hora. Aqui dentro do Beira-Rio, o especialzaço do Fernandão, a camisa que ele usou na final do Mundial de 2006 com o Barcelona e várias fotos. E aí, ó, está combinando a barra de verdade. E aí, ó, está combinando a barra de verdade. E aí, ó, está combinando a barra de verdade. E aí, ó, está combinando a barra de verdade. É o Colorado! O que é o senhor invadiu? O senhor invadiu, foi puxo! É o índio, vamos! Fui, peito, amor! Vai! Vai! A gente estava lá dentro, olha como que é de fora. O pão dourou no grenal já. É o Inter! 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 Que pão dourou! Que pão dourou! Quase aí! 40 do segundo tempo, 1 a 0 o Colorado. Olha, o jogo está difícil aqui, olha. Tem que reter mais a bola, tocar mais, ter mais calma. Eles estão tendo muita bola aérea. Depois a gente faz a conta para cair. Agora tem que ganhar. Está melhor que o Caio Ribeiro comentando. 2ª Divisão! 2ª Divisão! 2ª Divisão! 2ª Divisão! É o assunto que ele fica completamente revoltado, abismado e, enfim, vai dar tudo certo. Um abraço para Fabrício Verdun, lutador de MMA, embaixador da Torcida do Crêmio. Parabéns aí pelo seu time. Acontece, faz parte. E olha só, um dos lugares mais legais que eu já visitei na história desse programa foi lá no Aquário de São Paulo. Eu me diverti muito. Dá uma olhada como que foi. Porque eu fui ali praticar um esporte, que é o mergulho. Dá uma olhada. Quando a gente fala de aquário, não é só peixe, né? Quem quiser só peixe, só peixe. Mas já tem uma cobrona aqui, ó. Uma anaconda, malandro. Dá medo, né? Dá medo. Vambora. Vambora que o negócio hoje é mergulhar com o tubarão. Oi. Oi, sogra. Tudo bem? Olha, eu falei sogra, ela parou, cara. E eu acho que ela me reconheceu. Eu tô fora, vou embora. Olha esse jacaré albino. Estátua. Olha, os peixes estão parados. Será que eles estão dormindo? Mexeu, perdeu. Bora lá, continuar esse rolê aqui, meu. Você de casa assustou, né? Tá com medinho, né? Na cama, deu um pulinho. A mulher falando. Ai, amor, tá assustou. Vamos lá, medroso, bora. Olha, esses aqui são muito pequenininhos. Cara, eu tô muito empolgado, porque mergulhar é um esporte muito radical. Vocês não têm noção, eu tô muito empolgado. Caramba, eles estão tipo tirando um cochilo aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu espero que eles já estejam alimentados, né? Quando eu entrar, eu não quero ser a sobremesa pra eles. E a senhora vai entrar no tanque? Não. Não? Você já entrou no tanque? Já entrei uma vez. É legal? É bem legal. Vou mergulhar com tubarões. Você tem alguma dica pra me dar? Eu nunca entrei lá, mas eu acho que eu ficaria um pouco longe. Olha quantos pinguins. Oi, pinguim. O senhor tá bem? Só um segundo, eu aguardo a matéria que eu já falo com o senhor já. Meu Deus, eu tô muito perto das focas. Deco, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta do Lucas Neto? Gosta? Não. Acho que ele não gosta. Hoje eu vou descobrir qual é o peso da foca. Oito! Ela tem 44 quilos? 44,7. Posso dar um peixinho? Pode. Coloca assim que ele já vai abrir a boca. Ele pega. Eu alimentei a foca. Olha, pra você que tá na dúvida sobre o aquário de São Paulo, se é só um aquário, ele é muito mais que isso. Tem vários setores. Por exemplo, a gente tá no setor África. Ratuna Matata. É lindo de ser. Timão, o Pumba tá aí? E olha quem daqui é o Rei Julian. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Olha que doideira. Muito. Eu me remexo muito. Tu se remexe muito. E agora a gente vai entrar em outro reino aqui, que é o reino da Austrália. Ah, ela tá dando de mamar pro canguru, bicho. Ele é muito bebê. Cara, porque esse aqui são cangurus filhosos. Mas dá uma olhada como é um canguru adulto, como ele é forte. Não, esse é o Marcos Mion. Bota o canguru. Nossa Senhora. Eu vou até correr pra mostrar o urso polar. Meu Deus do céu. Tem dois. Ah, é um casal. Olha. Meu Deus. Aí Brasil, olha a minha situação, cara. Roupinha, óculos e tô pronto para mergulhar e já estou ao lado dele que vai me ajudar ali, me auxiliar o Carlos. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Tô um pouco nervoso. Essa roupinha aqui não existe a menor chance de me confundir com uma foca gordinha, né? Não. Por enquanto não. Vai depender dos seus movimentos lá dentro. Meu Deus, eu gelei. Quantos tubarões tem no tanque? Nós temos no entorno de oito tubarões de porte grande e mais cinco tubarões de porte menor. Com a entrada, eles podem se mostrar um pouco curiosos, né? Nossos tubarões, nossas raias, mas nada de arriscado, nada de perigoso. Entendi. Tá bom. Eu acho que chegou o momento que um homem precisa enfrentar o perigo. E eu não tô falando de casamento, estou falando de mergulho com tubarões. Cara, tô chegando na beira do tanque. É muito grande, porque eu já fiz mergulho em outro lugar, só que não tinha tubarão, não tinha nada. E o tanque é muito grande, é impressionante. Eu vou botar o cilindro pra poder descer. Olha o tamanho. Quantos metros ele tem? Dois metros. Dois metros. Esse é o tubarão mangona. Os dentes tão afiados? É, ele é aquela espécie que tem a mandíbula um pouco projetada, então ele tem os dentes mais aparentes. Eu tô nervosaço, mano. Porque o tubarão é muito grande, o dois metros é muito grande, mano. E o outro ali é enorme. Cara, tô pronto pra entrar no tanque, já vou botar aqui. Então é assim, respirar com a boca é o principal, né? Sim, é o principal. Até porque com o nariz você não consegue porque a máscara não deixa. Eu sou muito burro, cara. O tubarão vai me comer, eu tenho certeza. Eu sou ele... Eu sou ele,là... O que é isso? O que é isso? Eu não tenho palavras para descrever esse momento emocionante da minha vida. É só uma brincadeirinha para você ficar esperto. Meu Deus, eu vou ali porque eu acho que eu caguei no aquário. Eu estou de volta aqui com esse programa mais amado do Brasil, segundo a minha mãe. E agora é o quadro que a gente ama, né? Até minha mãe faria. Confere aí. Fala, galerinha. Começa agora Até minha mãe faria esse quadro querido do Brasil. E antes de começar, quero mandar um abraço. Sabe para quem? Quem? Para Rony Von, que está sempre ligadinho aqui na gente. Eu quero tomar um vinho com o Rony Von agora. Rony Von, vem para o nosso programa, por favor. Não ia ser incrível ter o Rony Von aqui? Eu adoraria, até meu pai faria. Vem o Rony Von. É isso, maravilhoso. Então fica o convite, tio Rony. Porque hoje esse quadro promete, Júlio. Temos mães maravilhosas, estamos nessa quadra incrível. Então já vamos chamar a primeira mãe que rufem os tambores. Vem para cá, primeira mãe! Tudo bem? Mas você não faz critério da vila do Carlius Maia? Qual é o nome da senhora? Cat. Cat? Ninguém chama Cat. Eu chamo Cat. Não, como se escreve? O K, o E, o T e o Y. Cat é o nome, nome mesmo, não é apelido? Não. É apelido, ninguém chama Cat. Minha mãe que colocou. Deve ser um Van de Klet. Nossa, eu ouvi o tornozeiro dela daqui. Qual é o nome da senhora? Kelly. Joga bola? Não. Nunca jogou na vida? Já. Qual posição? É tipo, assim, não, joguinho, brincadeira só. É, calma, 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 mãe. Desculpa, mas o pensamento fluiu aqui. Olha o que... Qual é a sua posição preferida? Todas. No jogo, mãe? Ah, tá. Cadê a vó? Cadê o par? Vodka? Ele falou que ia vir pra assistir o jogo. E daí tinha que pôr a roupa pra torcer e que depois ia ter churrasco e cerveja. Você quer que eu arrume uma dozinha de vodka pra você? Você toma mesmo? Agora, já. Qual é o nome da senhora? Ana, Ana Loyola. Ana Loyola. Gostei do nome. É um nome legal de se falar. É tipo James Bond. Ana. Ana Loyola. Chama Ana Loyola. Você chega e pensa que é um orelhão da p***, mas eu sou o mulherão da p***. Ket, que time você torna? Muito boazinha. Se estiver ganhando, pagar pra torcer, eu tô torcendo. A senhora funciona na base do dinheiro, né? Claro, tem que ter dinheiro pra comprar as coisas. Eu já percebi. Ah, mãe meio mercenária. O dono do mercado não me dá nada de graça. Você é tipo o Daniel Alves, né? Ele precisa pagar as contas dele, né? Ah, não precisa mais. Ai, morreu? Ah, ele tá branco. É o pai do Júlio. É seu pai? É. Ele não precisa mais pagar as contas? Morreu. Ai, coitado. Mas ficou tudo com a herança. Não, não tinha nada. Ih, a poeitinha tá trabalhando. A poeitinha tá trabalhando agora. O povo tá quebrado na andação. Carinha passada. Mano, sua mãe é f***. Gostei dela. Ela é terrível. Mas eu quero saber da dose de vodka, hein? Ela não esquece, não. Não, a produção foi buscar. Por favor, hein? A senhora tá preparada? Nasci preparada, nasci pronta. A senhora já jogou bola alguma vez na tua vida? Não, mas como eu sou atriz, eu interpreto qualquer papel. Então tá ótimo. Então você é atriz? Sou, sou, sim. Qual foi a maior obra que você fez? Tenho agora, meu melhor trabalho. Fiz uma participação com o Paulo Micos, no filme O Homem Cordial. Participei da série Sintonia, sou a diretora da escola. Ô, louco! E fiz muitos curtas-metragens, independente. A senhora tá melhor que nós, porque a senhora veio aqui, não veio não. A senhora veio aqui, não. Estão pagando bem. E você, trouxe pra que time? Corinthians. Ídolo do Corinthians? Corinthians, é. Seu ídolo do Corinthians é o Corinthians? Não, eu trouxe pro Corinthians. É isso aí. É isso, é isso, né? Eu lembro do Ronaldo, né? Quando ele jogava no Corinthians. Achei que você não ia lembrar de ninguém. Pelo amor de Deus. E a senhora, qual jogador que a senhora gosta? Neymar. Neymar. Não sei nem pra que time ele torce, mas tô torcendo pra ele. O Neymar tá no Paris Saint-Germain. Eu tô torcendo pra ele. Prefere o Cristiano Ronaldo. Prefere o Cristiano do que o Neymar? Cristiano Ronaldo. Qual o critério? Ah, quando ele dá aquele elástico lá, nossa. Como é que é? E esse filhão aqui, é um bom filho? Vou falar a verdade? É. Pariu, dá trabalho, só dá prejuízo esse moleque. Mas a gente tá dando uma força. Ele é cantor. Trepe. Tô ajudando meu filho. Se Deus quiser uma hora, ele vai, em vez de me dar trabalho, ele vai me dar dinheiro. Então chegou o momento dele divulgar o talento dele pro Brasil. Que isso, pode pegar aqui? Ó, que é isso, ó. Chega, pode falar agora. Primeiramente aqui, ó. Primeiramente de tudo. É a maior satisfação tá conhecendo esse cara aqui. Sou seu fã, cara. De verdade, não. Eu sou seu fã, cara. De verdade. Eu sempre te amei. Conheço sua carreira e, puta, de verdade, vou mandar uma palinha aqui pra vocês, aqui, ó. Tô com vergonha. Você joga uma bola, né? Aham. A bola sabe disso. Se você dá aquela emissadinha, ele vai pra lá e pra cá. Manda lá. Vamos ver quantas você manda. Ó, o cara é crack, hein? Ó. Ó. Tá com o braço esquerdo engessado, mas ele é crack, hein? É as colheradas. E a mãe agora? E a mãe? Quantas embaixadinhas? Só vez. Quantas embaixadinhas? Nenhuma. Olha minha alma e talvez fique rico Olha a sua e queime no inferno Quero dinheiro e não falsos amigos A vida é louca, por isso prospero Tô querendo viver bem Casa na praia, final de semana Quero uns placos de nota de 100 Liga, liga, faz o beat e me chama Preocupado do meu... Lançou o passinho aqui, como que é? Robocop? Como é seu nome de trap? Demoboy. NBA, Demoboy. Pode seguir todo mundo aí, Spotify, todas as plataformas, Instagram, ajuda eu. Você é balde palmo o tempo inteiro assim? É. Parabéns pra você, essa dada querida O que você faz da vida? Nada. Tô aqui. De sinceridade, nada, faz nada. Já começamos com uma mãe bem honesta. E você? Ah, eu gosto de fazer qualquer coisa. Mentira, ele não faz nada também. Ah, lógico que eu falo. Por isso que ele tá comigo aqui. É uma família que não faz nada? Nada. Ah, eu lavo pelo menos a louça de vez em quando. De vez em quando? A cor dela me bate, né, com a colher? Com a colher. Você bate com a colher nele? De pau. De pau, hein, me dói. Por causa de quê? No lava-louça. No lava-louça. A senhora vai bater nele, ele tá grávida, eu acho meio... Né, aí eu vi uma paradinha até nascer. Porque ela tava aqui nos bastidores, ela tava... Quem vai tirar a roupa que eu vejo? É, agora ela tá tímida, ligou a câmera. É, agora você tá tímida. Não, vocês prometeram os strippers. Quem prometeu? Quem? Quem daqui, que eu não vou dizer o nome. A produção? Futebol, aqui o foco. Bota essa mulher pra correr, mano. Bota essa mulher pra correr. Falou de stripper, ela abriu um sorrisinho. Na hora. Você tem uma pinta de cantor. Eu achei que era MC. Isso, agora o foco é trabalhar com as roupas, né? Não, mas eu lanço as leitas também, dá pra dar uma brincada. Ah, então manda aí pra nós. Por favor. Que ela diz que não se apega, mas quer namorar comigo. Se impressionou no charme, com meu naipe de bandido. Novinha, eu te passo, então vem prestar atenção. Nós agimos na fé e não na emoção. Que ela se apega, se apega, quer colar comigo. Todo trapper tem que tatuar a cara? Então, cara, vou falar pra você, eu tatuei a cara antes de eu ser trap. Eu tava bêbado, de verdade. Cara, eu tava muito bêbado. Se você tatua a cara sem saber, imagina o que fizeram com ele. Que isso. Minha mãe perdoa. Menor, cadê o dinheiro? Você não saiu pra vender os negócios, cara? Finge que ele te roubou e a senhora tava falando com ele. Ele veio na boca e ele não pagou. Não pagou da semana passada. Deu prejuízo e os caras vão te... Pensar no quê? Calma aí, tio. Qual o problema? Quer usar o barato e não quer pagar? Tem uma resposta, eu vou pagar pra você. Vai, 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 vai ser um rolê. Vai ser um rolê, você tem tudo. Duas horas, você libera a sua mãe que te liberou nesse mundo. Olha, eu tô nervoso aqui, cara. Eu gostou, gostou? Eu amei. Eu gostei. Então é só interpretar um jogador de futebol agora que tá tudo certo. Espera aí que já troca a senhora. Bora lá. Tô pronto. Então as três mães já posicionadas, vamos pro game. É isso aí. Então agora vamos ao lance que a mãe vai ter que reproduzir aqui hoje e vamos ver quem será a vencedora. Bora lá. E aí a falha da defesa da equipe do Metropolitano tem contra-ataque. Edinho, Edinho levou na cara do gol. Vai fazer. Se atrapalhou totalmente o Edinho. Já estamos posicionados aqui com o Danilo, né Danilo? Sim. Você acha que sua mãe vai fazer? Ó, eu acho que ela não vai chutar muito bem não, mas se ela mirar meu rosto... Você se odeia muito, cara? Ah, ela é muito nervosa. Quantos anos você tem? Eu? Tô 25. Você acha que não é por isso? 25, não trabalha, mora na casa dela, faz p*** nenhuma da vida. Seu trabalho tá sendo dá trabalho. Tá bom, né? Pô, mas eu dou trabalho, né? Preparada, mãe? Ah, vai. Ô, louco! Ô, louco! Ela chuta bem. Meu Deus do céu! Ela foi bem, eu fiquei surpresa, hein? Eu também. Foi no gás na bola. Não sabia que ela era assim, não. Mandou bem minha centroavante aqui, hein? Se botar a bola, chutar ali perto da marca do pênalti, ela faz gol. É agora. Preparou, bateu! Ai, meu Deus do céu! Foi quase, hein? Mas foi muito perto, mãe. Então vai. Puxou. Tocou na frente. Preparou, vai bater! Meu Deus do céu! De dedão, não teve chance. Eu gostei da sua empolgação ao ver o gol da sua mãe. Foi demais o gol dela. Chega aí. Com a bermuda da Lacoste, boné da Opie. Por que você tá com uma bermuda 3, número maior que o teu? Ah, tem que ser descolado, né, mano? Ah, esse é o estilo. Já apertam, já não basta mais, já apertando na orelha. Esse tem que ser largão, né, solto nas vias. Pelo visto, você gosta de apertar, né? Não, eu falei que eu gosto de largar. Apertar já é outras ideias. Satisfação, meninas. Um forte abraço aqui na minha parte. Só na no Insta, qualquer coisa. Mais novidades. Sabe o que ele é, tá bem? Com essa mina aqui, ó. Olha ali naquela câmera ali, manda um recado pros caras. Boa pra nós, família! E aí, mãe? Preparada? Sim. Então, bora lá. Mas ela esqueceu de ir? Esqueceu de ir. Chegou na cara do gol! Toma! Toma! Vai, vai, vai. Eita Kelly! A Kelly! Acho que eu tô muito de perto. É normal as pessoas que não jogam a bola não saber qual é a perna dominante? Eu acho que é porque várias manhã acontecem isso. É porque o povo só usa pra andar, né? Segunda chance. Aí! Doeu a unha de ver. Você joga uma bola? Jogava. Ultimamente eu tô meio parado. Ah, trocou de lado. Agora ela... Todas as posições. Vambora. Então vai. Olha lá, agora a outra perna. Mano do céu, que dedão! Olha lá! Eu chuto bem. Eu mandei... Olha lá o goleiro. Ai, que desculpa! Ela chuta bem mesmo. Eu comprovei que ela chuta bem. Mandava convocar uma ambulância também, porque é perigoso no jogo. Cartão amarelo, hein? Então vai. Olha o dedão que ela dá. Rebote! Vai, vai, rebote! Ajeita a bola. Vai, levanta. Eu acredito em você. No cantinho. Quase você contundiu. Melhor parar. Melhor pra cá, mamãe. Quase já vai dar outro processo. Tomei um susto aqui. É, tem que tomar cuidado. Você vai depor. É um quadro perigoso aqui. E já estamos aqui com o Demo Boy. Ô, Demo Boy, você que faz esses panos aí, mano? Sou, cara. Eu sou designer também, tá ligado? Tem lá no meu Instagram. Tem umas roupas pra vender lá. Entendi. Essa aqui? Trabalho sob encomenda. Você costurou que tava... Costurei. E manchei de candida, né? Pobre é assim mesmo. Tem que ser diferente no meio da rua. Fazer o seguinte. Se ela fizer o gol, ganha a vodka. É isso. Esse é o nosso combinado agora. É o nosso combinado. A gente muda a regra aqui do programa toda hora. Então vai, Loyola. Vai. Vai, Vera. Vai, Vera. Toma. Vai, Vera. Faz o gol. A goleira, mano. Mas ela buscou o cantinho. Como? Colocada. Vai de bico. Tem que chutar de bico. Mete o dedão. Aí mira no rosto. É a vodka. Não, o dedão não vai machucar o pé. Olha lá. Deixa a bola ir mais. Deixa ela ir. No! Vamos tomar vodka. Joaquim, Miguel, gol pra vocês e faz mira. O Júlio já está indo lá levar a vodka pro mamãe às nove da manhã. Eu não quero ver o filme, não. Você vai mesmo? Lógico. Um brinde ao seu gol sem fazer cara feia. Eita, maravilhosa. Tem mais? Tem mais? Vou fazer outro gol. Ah, é? Cada gol você quer uma vodka? Cada gol uma vodka. Virou copa cirrosa. O que importa é estar feliz. Às nove da manhã, está bebendo, está feliz? Então, acorda já estremendo pra tomar um gole. De novo, hein? Pra fechar com chave de ouro. Vamos lá! Vai, goleiro! Vai tomar, vai tomar. Que isso, velho. Ela tem um chute muito forte. Virei no canto, pô. Obrigada, gente. Tá lotando pra casa dela, é nóis. Tamo aí no bebê. Tchau. Então deixa ela beber na boca da garrafa mesmo. Ela gosta de tudo. Então vamos ao meio campo ver quem foi a mãe vencedora. Olha só. As mães foram muito bem. Mas uma mãe específica, o Júlio, veio aqui, deu show, atuou, bebeu. O futebol... Se embriagou. O futebol é muito além do que é feito em campo. É verdade. Vários jogadores constroem a sua personalidade fora dele. É verdade. Romário gostava de uma festa. Aloysio Chulapa gostava de tomar um negocinho. Ronaldo de Dico. Vários gostam de uma cachaçinha. E esse é o jogador raiz. É o jogador dos anos 90, o jogador dos anos 2000, o jogador que o brasileiro sente falta. E a grande campeã é ela. A mãe Cachaceira. A mãe Loiola! Gente, obrigado. Cachaceira, 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 cachaceira. Meu abraço para todos os cachaceiros desse país. Cachaceiros unidos jamais serão vencidos. É sobre isso. Vamos tirar fora o negócio de alcoólicos anônimos, porque aqui é tudo alcoólico reconhecido. É isso. E se você quiser que a sua mãe participe do Até Minha Mãe Faria, manda mensagem para a gente no arroba Galera Esporte Clube Oficial falando Eu quero que minha mãe vá aí, e aí você vai trazer ela para participar com a gente. E a gente traz mesmo, né? É. Tem essa. E aí vai ser desse nível aí para mais. É isso aí. E agora, falando em trazer, decidimos gravar um quadro aqui na emissora. Exatamente. Sabe qual? Olimpíadas de Osasco, nosso querido quadrinho, a gente trouxe para dentro da emissora. Que pequeno Osasco. Olha que coincidência. A gente passou a van na rua, pegou o povo e trouxe. Dá uma olhada como ficou. Começando mais uma Olimpíadas de Osasco. Dessa vez a gente está gravando na RedeTV, porque a gente não foi no público. Não sei por quê. A gente descobriu que tem essa quadra aqui, aí a gente pensou, por que a gente fica indo na rua? Perda de tempo. Você tem a quadra. Aí eu estou aqui com o meu crachá. O meu está no bolso. O Marcos Mion tem muito orgulho do crachá dele. Mas também tem o nosso, respeita a gente. Então viemos na quadra da própria emissora. Só que esse crachá aqui você não consegue jantar duas vezes. Não consegue nem passar no jornalismo. Mas está tudo certo. A gente tem acesso à quadra e está bom para começar mais uma Olimpíada de Osasco. Qual que é o nosso percurso? Primeiro a mãe vem aqui. A mãe, a pessoa, sei lá, quem for. Eu já estou achando que até minha mãe faria. Primeira pessoa vem aqui, ela tem que passar no bambolê. Mas não é passar no bambolê, ela tem que fazer o bambolê. Duas viradas em cada, aí pega a bola. Vai bater na bola aqui entre os cones. Chegou aqui, arremessou. E vai embora. E vai embora para cá. E quem ganhar vai ter o incrível vale alimentação para poder almoçar aqui na RedeTV hoje com a gente. Olha que legal. A gente sabe o que tem aqui? O que? Tem linguiça. Amôndiga. Amôndiga. E tem aquela chalchicha que tem um pedaço de queijo prato no meio. E usaram o molho já para fazer macarrão. Já usaram o molho já para fazer macarrão. Vamos fazer diferente hoje? Vamos. Vamos fazer a postinha? Vamos. Então faz o seguinte, você pega duas pessoas. Tá. Eu pego duas pessoas. Tá. É tipo o round 6. Tipo o round 6. Mas aqui não vamos ganhar os do 1. A postinha Júlio vai ter duas pessoas, eu vou ter duas. Quem ganhar, vai ganhar. Então tá. Vem pra cá, vem pra cá. Tudo bem? Certinho? Tudo bem com vocês? Sim. É seu cachorro na camiseta? O cachorro morre e você faz a camiseta. Eu achei. Por isso que eu perguntei antes. Você achou bonito e comprou a camiseta de um cachorro? Sim, eu vi. Ah, legal. Uma pergunta. Vocês se conhecem? Vocês são parentes? Ou a produção só trouxe as duas e juntou? Só trouxe. Só trouxe. Eu achei que era a avó. Não. Ai, a netinha bonita queria ter. Será que queria ter uma neta ou um cachorro desse? Eu queria ter a neta e o cachorro. Entendi. Qual o nome é da senhora? Rosária. Rosária. O nome é de senhora, Rosária, né? É, Rosária, português. Mas quando você era mais nova, qual era o nome naquela época? Porque muda, né? Me registraram. Ai te chamavam de Rosinha. Ah, Rosinha. Ai, uns me chamavam de Rosinha. O meu marido, quando me conheceu, me chamava de Rosinha. Depois ele me pediu um namoro lá no cemitério da Vila Formosa. Ai, que agradável. E eu, otário, tive que ir lá pra Grécia pra pedir em casamento, hein? No enterro do vô dele, ele falou, quer namorar comigo? Em oito meses eu namorei, noivei e casei. Ai, pegou o anel do vô, voltando dele? Não, não. E você, qual que é o seu nome? Bruna. Você faz o que, Bruna? Nada. Nada? Nada. Coisa boa. Coisa boa, hein, Bruna? Não estuda, não... Ah, estudo. Quando você tem? Dezessete. Dezessete anos. Bom, tá que sério. Primeiro. Nossa, mas... Realmente você não tá fazendo nada, hein, Bruna? Mas essa dupla aqui é a equipe do Júlio. Vamos ganhar? Vamos. Grito de guerra. Ai, agora. Um, dois, três, cemitério. Não, Deus me liga. Um, dois, três, vida, vida. Isso, muito bom. Gostei dela. Então, essa aqui é a equipe do Júlio. Pode aguardar ali do lado da nossa produção, por favor, que a gente vai conversar com a minha equipe agora. Vai ficar um casal bem maduro, o cara com roupa do Naruto. Tem que ter, né? Você tá grávida? Tô. Dele? Não. Ah, ué? Não. Acho que é você e o pai. Ai, meu Deus do céu. Cara, tomei mó susto aqui. Não, não é dele. Você viu? Ih, tá muito cara a escola. Não quero mais frio, não. Qual o meu nome? Castiel. Como? Castiel. Castiel. Castiel? Castiel. Castiel. Castiel é um anjo. Por que o nome dele é Castiel? O Júlio tá lendo a Bíblia, por isso que ele pegou a senhora de Eclesiastes. Quanto tempo juntos? A gente se conhece há seis anos, porém, a gente tá junto há dez meses. Tão preparados? Eu tô ansioso pra te ver lá. Vai ser um desastre. O que você faz da vida? Eu sou auxiliar de produção. E você? Nada. Quem sabe? Assistindo o set. Você que chegou nele quando vocês começaram? É. Foi. Eu cheguei e falei, querido, e aí? Vai ou não vai? Aí ele, oi? Aí eu, como assim vai? Nós dois, aí eu não entendi. Eu falei, ó. Beijo, beijo, pá. Como que é? Como é que é? Dançar um forró, né? Dançar um forró. Dá uma garimpada, vai que acha um diamante. Tem cara de brava. É, muito. Ela já te bateu? Já. Pode entrar a dupla, por favor? Vem cá, minha dupla. Só não usou, porque o cachorrinho dela faleceu recentemente. E ela veio com a camiseta dele. Ó, você que tá de cá, tá olhando? Essa aqui é a dupla do Júlio, essa aqui é a minha dupla. Probabilidades estatísticas. Eu acho que tá equilibrado. Porque temos uma grávida de um lado e temos uma senhora com todo o respeito do mundo. Não é que a senhora vai ser daqui e vai enterrar a bola lá, né? Ah, como você diz? Sou senhora, mas tô bem viva. É aí. Qual o seu maior ídolo do basquete? A Hortência. Ó. Ela sabe das coisas. Eu já usei minha probabilidade. A probabilidade da equipe do Júlio ganhar talvez seja a maior então. Então, olha só, vamos pro game. Muito simples, o circuito é isso. Rebolou, rebolou, bateu, pingou, jogou. Vamos ver quem tem a maior probabilidade de ganhar, se é a equipe do Júlio ou a minha. Combinado? Você vai ganhar um almoço na RedeTV com a gente. Não, tá bom. Tá bom. Mas pras mais experientes. Eu dou a vez pra menina. Você é grávida, grávida. Grávida é a prioridade total. Na cara de quem faz bolinho de chuva. Bolinho de chuva, bolinho de sol. Como é o bolinho de sol? É só a hora que vai fazendo sol, faz o bolinho. Vai lá. Então vai lá. Fica à vontade. 3, 2, 1. Ó. Tá bom, tá bom. Olha. Já rodou 18. Mandou bem. Eu gostei. O menino deve estar dentro da barriga. Meu Deus, o que é isso? É. Olha como ela roda bem. Ela faz com a perna diferente. Olha, Lula, acertemos aqui nossa comentarista. Vai, que o tempo tá contando. Vai, ó. Tá indo muito bem. É agora. Vai até acertar a volta. Ah, então vai lá. Corre. Estão contando o tempo aí? Uma hora certa. É agora. De novo. Ajuda ela. Ela tá grávida. Ajuda ela. Pelo amor de Deus. Ajuda ela. Não, não pode fazer esforço. Faz a cesta pra ela. Não pode fazer esforço. Vai grávida. Pelo amor de Deus. Aê! Muito bom, grávida. Preparada? Três, dois, um. Então vai. Foi, foi. Foi, 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 foi. Vem pro próximo, vem pro próximo. Não, não. Não, tá ótimo. Tá de papete, né? Bom, geralmente é na altura do umbigo. A senhora tá rodando na canela. Geralmente na altura do umbigo. Ela rodou na altura da canela, mas tá bom. Agora tem que bater na bola. Bater na bola. Aê! Bom! Quanta habilidade. Gol, gol! De novo. É agora. Vixe, não vai. Vai que eu ajudo a senhora. Vem, vamos junto, vamos junto. Um, três e... Aê! Mais fácil do que parece, né? Com certeza. Tudo a gente pode fazer. É só a gente ter vontade de fazer. Falando em vontade, vai lá. Três, dois, um. Me tirou uma dúvida. Com esse ânimo, como que ele engravidou ainda? Foi, foi. É assim, mas... Na hora funciona, na hora funciona. É agora. Momento do basquete. Eu tô sentindo confiança nele. Ih, ele joga. É agora. Vai fazer de primeira. Vai fazer de primeira. Agora ele vai ficar em choque. Quase. Daquíssimo. Quase! Quase! Agora é a vez da última competidora, Júlio. Exatamente. Ela que... Ela que o cachorro, infelizmente, veio a falecer em 2003. A senhora tem cara de que tem calopsita. Três, três. 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 A Luna, o Tom e o Theo. Três, dois, um. Aí, olha que beleza. Vamos pagar as fraldas. Aí. Ah, que beleza. Isso. É por tempo. É por tempo, ele sabe. Sabe. De primeira. É agora. Não é? Quase, quase. Quase, hein? Cada um escolheu sua melhor dupla. A gente apostou. Eu botei toda a minha fé na senhora e na menina do cachorrinho. Muitas pessoas perguntam. Ah, mas por que vocês estão apostando? Como vocês sabem fazer tanta aposta assim? Sabe por quê? Porque estamos acessando sempre o Galera.bet, um dos maiores sites de aposta esportiva com toda a responsabilidade do mundo, né, Júlio? Exatamente. Qualquer tipo de jogo, de diversão, tem que ter toda essa responsabilidade que o Galera.bet tem. E lá tem tudo. Lá não é um simples site que você entra pra jogar, não. Lá eles te ensinam, eles te auxiliam a jogar. Quer apostar no basquete? Consegue. Tem basquete. Quer apostar no futebol? Rugby, o que tiver. Quer apostar na peteca? Hóquen, no gelo, tudo. Tem peteca. Então, números são números, estatísticas e estatísticas. Por isso que a gente sempre usa aqui pra ver quem vai ganhar. E se você tá curioso, baixa aí Galera.bet, que eu tenho certeza que você vai adorar. Jogue sempre com muita responsabilidade. E agora, o nosso resultado. Infelizmente, vocês perderam o almoço, porque a dupla vencedora é a dupla do Júlio! Apostei, apostei, certeiro. É isso. Muito obrigado. De nada. As palavras da campeã. As suas palavras. Elas podem pegar o microfone, olhar no fundo daquela câmera e dizer tudo o que o coração de vocês estão pensando nesse momento. Muito obrigado. Esporte é saúde. Pratique esporte. Ah, você não quer comemorar? Você ganha. Ah, entendi. Ela só quer o prêmio. Eu dou um conselho para os jovens. Cuida da saúde. Não usa essas porcarias, porque isso não leva a nada. Fala pra ela. Ela usa na aguilha. Não pode, filha. Não pode. A senhora usa o Wi-Fi? A senhora já usou o Wi-Fi? Não. Eu só entro no WhatsApp. Entendi. A senhora já usou Crocs? Não. Crocs é perigoso, né? É. É isso, então. Então temos a vencedora do nosso almoço, Júlio. Você gostou? Eu gostei demais. Vocês deviam dar, sabe? Eu quero um troféu pra gente. Não é almoço, um troféu com a bola, com a propaganda de vocês. Ó, ela acertou a grávida, tá vendo? Na nossa produção, seu troféu. Seu troféu é essa bola, então. É mesmo? É. Muito obrigada. Então é isso. Já vou pra lá. Tá bom. Vai lá que a gente vai almoçar com a senhora daqui a pouco. Quer trocar o almoço pro Narguile? Quero. Foi embora? Então é isso. Acabou. Vamos do estúdio, então. Para pro estúdio. A senhora levou a bola embora, hein? Ela levou não, porque essa bola da produção, ela ficou brava que a gente não deixou ela levar. Um abraço pra dona Rosinha aí. Saiu reclamando. Mas olha só, agora é aquele momento gostoso, tá bom? Que a gente não pode deixar de falar que é aquele momento que a gente criou aqui. Os outros programas, infelizmente, copiam muito a gente, senhoras e senhoras. Então eu quero aqui na minha geral, é hora do... Top 5 da TV Brasileira. Roda a vinheta. E agora é o Top 5 de momento de cagadas de goleiro, Júlio. Cagadas, viu? É isso aí. Quando o goleiro faz uma cagada, faz um franco, a gente quer mostrar aqui pra vocês e separamos esse Top 5 maravilhoso. É muito bom poder falar cagadas em rede nacional. Bora aí, é o número 5. Esse goleiro foi comprado. Não, não, não. Esse goleiro foi comprado. Cara, que coisa ruim. Não existe. Ele chutou a bola pra dentro do próprio gol, bicho. Olha lá. Ele virou totalmente pra dentro do próprio gol. Se você for ver, realmente pode ter sido comprado. Olha lá. Dá uma olhada aqui, engraçado. Ele... Não, 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 não. Isso aí tem que ser investigado. Se eu sou o clube, eu já faço a investigação. É que você furar a bola é uma coisa. É. Você chutar ela pra dentro do gol é outra, ó. E a bola não deu nenhuma pingada a mais. Não aconteceu nada. É estranho. Não, tem coisa errada. Então vamos pedir aí pro pessoal investigar isso aí da FIFA. Enquanto a gente fica com a número 4. Olha lá. Isso aí tudo bem. Vai, goleiro. Não, vai. Ai, daí... Ai, dava pra ter pego, hein? Isso aí tudo bem. Isso aí a gente percebe que realmente... Olha, tadinho. Erguei o pé demais. Não, mas dava pra ter pego, eu acho. Mas deve dar uma vontade de chorar quando chega em casa, né? Eu ia ficar muito triste. Uma coisa, seu time tá ganhando e você toma um frango desse. Outra coisa tá empatada, você toma um gostinho e o time perde, né? Se bem que até na final da Copa do Mundo teve frango, né? É, né? Mas na final da Copa tem uns frangos, tipo aquele do Oliver Kahn, que aí um defende também é meio um franguinho, né? É. Bom, vamos pra terceira cagada. Eita. Eita. Mas esse aí esqueceu o fundamento, né? Pernona aberta. Ele tem uns pernão, olha. Ô, goleirão. Porque tem que defender aqui, né? Aquele... É, você tem que abaixar. Ele com a perna na merda assim e a mão no meio. Aí passou a água. Olha a envergadura de ele fazer de novo. Olha lá. Parece uma aranha. É, olha lá o goleirão. Não, frangão. Um frangão feio, ó. Horrível, horrível. Nossa, esqueceu o fundamento realmente, né? Eu não comemoro esses gols, pra ser sincero. Quando eu tô jogando minha pelada na hora é que não tá valendo nada, hein? Eu não comemoraria um gol desse. Não, não existe. Você chutou errado e o goleiro aceitou ainda, né? Ele aceitou muito, né? Eu gostei muito dessa cagada. Vamos a número dois agora. Cagada de número dois. Ó, o goleiro vai estourar. Deu um corte. Driblou? Driblou bem. Ah, não é possível. Cara, olha, ele dribla o cara. Pensa demais. Aí deu mole, né? Olha, ele não tem queixa. Não, ele... Ele não pode se queixar, né? Ele acha que o atacante deslizou até a arquibancada, né? Porque o tempo que ele ficou esperando ali, ó. Olha na câmera de trás. Olha lá. Um. Ah, vamos ver. Dois. Três. Olha que demora. Meu Deus do céu. Lamentável, lamentável. Caí, não tinha uma pessoa pra gritar pra ele, né? Chuta! Vai, olha. Horrível, horrível. Vergonhoso. E ele já cai triste, né? Caraca. Ele já deita no chão ali, ó. Triste sabendo que fez merda. Olha lá. Ah, não. Ah. Olha a carinha. Burrice é o nome disso. Vamos pra nossa primeira cagada. Eu quero ver o que vai ser, hein? Ele defendeu e fez um gol contra. Nossa, é muito ruim. Meu Deus. Cara, ele defende. Aí quando ele vai procurar a bola, ele faz um gol contra. Ele não vê a bola. Que estranho, né? Porque... E o melhor é a música Feliz tocando, né? Como se tivesse sido... Nossa. Que lance legal. Quem colocou foi o time adversário, né? Porque foi uma alegria, mas... Olha isso. Que agonia. Porque ele pegou uma bola difícil. O cara deu um bate pronto ali. E eu gosto do goleiro, porque o goleiro sempre bota a culpa em alguém, ó. Ele faz o gol contra. Aí ele já olha lá pra frente e erga os braços assim, ó. Ô, meu. Olha lá, olha lá. Deixa eu chutar, meu. Ah, ô, zagueirão. Ô, zagueirão. Caramba, meu. Ô, fica na frente da bola, zagueirão. Que que é isso, meu? Olha, o de hoje tá muito bom. Eu adorei esse top 5 aí. Então, você que gostou, comenta aí na nossa rede social, no Galera Esporte Clube Oficial, tá bom? Você entra aí, dá o seu pitaco, participa do nosso programa com a gente, porque hoje, infelizmente, chegamos ao fim. Não esquece de seguir a gente, arroba Galera Esporte Clube Oficial no Instagram e no Facebook, Galera Esporte Clube. Muito obrigado, Vitor Sal, por esse programa sensacional. É, domingão a gente tá de volta. Eu, Júlio Cossiello, Vini Vieira, Fernanda Queola e Caio Pericinoto. O nosso programinho encrenca, que tá cheio de novidade, essa semana, você não sabe o que aconteceu lá. O quê? Deu uma confusão, repórter agredido, foi uma loucura. Conseguiram o Galvão Bueno falando com o Neymar, uma doideira. Esse domingo, olha, tá polêmico, tá prometendo demais. Então, fica ligadinho, encrenca, 20 horas no domingo. Não perca e agora, fiquem com Leitura Dinâmica. Muito boa noite. Dorme com Deus.